A gente é vagabundo, os meninos tá imbicando A gente é vagabundo, tamo em outro mundo Agora nós imbicou O Moscou, o mundão girou Aquelas agafas que eu c... Já vem florando, amor Quando era pivete, ela sempre me negou Mas no mundo das voltas, eu fui e você ficou Foi um maloqueiro, trajado, tá de Oakley e de Lagos Foi um cordão ranunciado, tá em choque Liga pro Batman, qualquer traje de vagabundo Os meninos tá imbicando Traje de vagabundo, tamo em outro mundo Traje de vagabundo, os meninos tá imbicando Tente de vagabundo, tamo em outro mundo Agora nós imbicou O Moscou, o mundão girou Aquelas agafas que eu c... Já vem florando, amor Quando era pivete, ela sempre me negou Mas no mundo das voltas, eu fui e você ficou Foi um maloqueiro, trajado, tá de Oakley e de Lagos Foi um cordão ranunciado, tá em choque Liga pro Batman, qualquer traje de vagabundo Os meninos tá imbicando Tente de vagabundo, tamo em outro mundo Tente de vagabundo, os meninos tá imbicando Tente de vagabundo, tamo em outro mundo Tente de vagabundo, os meninos tá imbicando